Vem de vermelho Vem, jogue os braços para o alto Finge que tá no falto Inventa um passo e vem Brincar de boi no mar Como se fosse o dono do mundo E diz que manda em tudo E paga uma rodada Pra turma da batucada Que o couro vai comer Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Oi! Ser pé, reche Pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade A realagem